Hoje é uma noite muito especial que nós vamos acompanhar o lançamento do CD do Pedro Henrique e Dona Silva, que é o sertanejo universitário aqui de Matão, e nós vamos ouvir, conhecer e saber um pouquinho dos detalhes da garota Total Flex. E claro, quem está dando a maior força para a galera aqui, para que esse lançamento aconteça, meu amigo Cali Jury. Qual a expectativa, Cali Jury? O coração já está batendo mais forte, como é que está todo esse trabalho seu aí, com essa dupla antiga e nova ao mesmo tempo? Olha, Fábio, parece que é eu que vou entrar no palco, rapaz. Estou com o coração disparado, até porque as músicas, das 14 músicas, 12 são minhas, né? E é um trabalho que a gente vem fazendo junto aí com eles já há algum tempo, eles que tocavam músicas raízes e agora está mudando para o sertanejo universitário. Para a gente está sendo um motivo de muita alegria, a casa está lotada, está bombando, né? E a garota Total Flex, que é a musa de trabalho, que já bombou aqui na Proces, né? Que teve mais de 4 mil visitas e a gente está com uma expectativa muito grande. Estamos aguardando eles chegarem, já estão chegando e para começar esse show, maravilhoso. A casa está lotada, vamos ver o que vai dar. É uma dupla que merece, está muito tempo na estrada, já batalhando aí pelo sucesso. E a demanda de público, como todo mundo vê, graças a Deus, torço muito por esses meninos. E com fé, com esse novo trabalho, que eles possam aí permanecer há um bom tempo na estrada. Eu, como cantor, vou dizer que eles são excepcionais. Parabéns pela dupla, muito boa festa, viu? E nós estamos aqui com essa dupla, dá uma olhada aqui, ó. Essa dupla aqui. Gostou? Pedro Henrique e Dona Silva, sertanejo universitário. Essa galera aqui eu conheço de longa data e põe longa data nisso, né? Aí vou fazer o seguinte, vou relembrar com você aqui, Encontro Sertanejo, quando nós fazíamos Encontro Sertanejo no outro canal de televisão, nós criamos o Encontro Sertanejo. Ricardinho começou a apresentar o programa, Luiz Nunes, meu amigo Luiz Nunes. Desde aquela época que vocês cantam bonito, e antes da gente falar da Garota Total Flex, quero falar dessa música que vocês não deixaram de fora do CD de jeito nenhum, que é Aborto, que é a música que o pessoal de Matão conhece vocês, né? Com certeza, né? O Aborto foi a música que fez nós chegarmos ao conhecimento do nosso público, né? Do nosso povo de Matão, né? É uma música que até hoje o pessoal pede nas rádios, e a gente fica muito feliz, porque ela, além dela ser muito bonita, ela também é uma música que dá uma moral na gente, né? Essa mudança do sertanejo raiz, que muita gente gosta, para o sertanejo universitário, que mais gente gosta ainda. Como é que foi essa transição para vocês? Olha, para nós foi uma grande novidade, né? Também é uma forma de a gente ficar muito feliz por aparecer essa pessoa, o Cali Júri, que está dando a maior força, se não fosse ele, com certeza, lógico, primeiro Deus, né? Mas se não fosse o Cali Júri dessa força, talvez o Pedro Henrique e o Dona Silva não estariam fazendo esse trabalho. E a gente fica contente, porque é o que as pessoas, é o que a juventude estão fazendo agora. Vamos fazer o seguinte, põe os telefones aqui embaixo para a gente conferir outra vez, enquanto a galera canta para a gente um apalhinho, um pedacinho da Garota Total Flex, beleza? Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Amém.